Olha, o homem foi preso depois de causar um incêndio na zona rural de Piranhas e Bom Jardim de Goiás. A Natália Mendonça vem ao vivo com a gente pra falar, porque é um prejuízo enorme pra nossa saúde, como a gente tá falando sobre isso, né Natália? Só que a gente também tem que pensar nos animais que morrem com essas queimadas. Bom dia pra você. Oi, Manu, bom dia pra você. Vento demais aqui fora e você imagina nesses locais que é um pastão aberto, né, fazenda e tudo mais. E é esse vento que às vezes ajuda a espalhar o fogo na palhada, que é aquele mato que já tá totalmente seco. O fogo se espalha com uma facilidade muito grande, né? A gente vai falar agora da prisão desse homem que tava colocando fogo ali, principalmente nessas regiões de Caiapônia, Piranhas e Bom Jardim. O capitão Eduardo tá aqui, ele é do Batalhão Rural. Capitão, o senhor trabalhou no combate a essas chamas de alguma forma, porque a gente sabe que isso é um trabalho dos bombeiros e dos fazendeiros, mas a polícia chega ali também tentando ajudar de alguma forma e na prisão desse homem. Há quanto tempo tá pegando fogo ali? O que vocês conseguiram descobrir? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Mais ou menos uns 15 dias começaram os focos ali na região de Caiapônia, né? Grande prejuízo ali na região. Mais de mil hectares já foram queimados, né? Mais de 80 pessoas, dois aviões, vários tratores, vários caminhões, o corpo de bombeiros já tá lá atuando. E o nosso comandante, o coronel Fábio Costa, comandante do Batalhão Rural, direcionou as nossas equipes pra lá e que a gente permanecesse ali até encontrar uma solução. O Batalhão Rural tem uma parceria muito grande com os produtores rurais, né? Então, nós posicionamos as nossas equipes ali na região, que estava acontecendo um foco maior e no sábado, agora por volta de mais ou menos umas 4 horas da tarde, passou um caminhoneiro e percebeu um rapaz de moto colocando fogo às margens da rodovia. Então, a primeira viatura que ele vistou, nós colocamos as viaturas já num ponto estratégico ali na região, ele passou pra nós a informação, nós conseguimos abordar esse rapaz, ele confessou que realmente estava ali colocando fogo e falou que estava a mando de uma terceira pessoa, ele estava posto de isqueiros, com a mão suja de carvão, tudo indicava que realmente ele estava envolvido e nós conseguimos identificar essa terceira pessoa. Temos todos os dados que nós conseguimos para a Polícia Civil da região, que está confirmando se procede ou não essa informação. Seria um fazendeiro também? Nós temos os nomes, tem o nome, tem a qualificação dessa pessoa, mas não sabemos quem é, certo? A Polícia Civil está com toda a cautela investigando essa situação desse possível mandante. Qual foi o prejuízo ali, capitão? Fazendas queimadas, animais morreram, pasto todo queimado? Então, mais ou menos uns mil hectares foram queimados, ali é região de grandes lavouras, está no momento ali que tem a palhada, os fazendeiros aproveitam essa palhada para colocar o gado, então é destruição total. A área de preservação ambiental foram destruídas, então a gente estava percebendo o sofrimento dos bombeiros, a própria população da região ajudando, os fazendeiros ali de volta, todo mundo ajudando, dois aviões nessa área lá e é um prejuízo incalculável. E o que chama a atenção é que no momento da abordagem a gente percebeu a frieza daquela pessoa, conversando com a gente, não, foi eu mesmo, eu coloquei fogo, foi a mão de uma terceira pessoa, eu recebi 300 reais, então a gente percebe a gente que estava ali, vendo a situação, o prejuízo que estava sendo causado e você vê a frieza de uma pessoa dessa, não conseguiu nem entender uma situação dela. Uma falta de noção gigantesca, né, por 300 reais, é aquele cara ali que está, né, de costas ali, a gente vê as imagens da viatura com o homem preso, 300 reais para causar um prejuízo desse tamanho, e a pessoa parece que não tem ideia, e outra, ainda poderia atingi-lo, né, porque o vento, você não sabe para onde que o vento vai jogar aquele fogo, podia vir para cima dele também, um prejuízo enorme para os fazendeiros, como o capitão disse aqui, os próprios fazendeiros, inclusive aqueles de fazendas que não foram atingidas, estavam colaborando justamente com medo de que chegasse até a fazenda deles, né? Justamente. Tem um ponto que é muito interessante, que a gente sempre fala, que a Polícia Militar do Estado de Guarulhos, nós temos um apoio muito grande do nosso governador, o Ronaldo Caiado, principalmente nessa questão na zona rural, tem um olhar diferenciado. Nosso comandante do batalhão, o coronel Fábio Costa, direciona as equipes e deixa no local até resolver essa questão. Lá na ponta, que faz uma grande diferença, os dois policiais que realmente abordaram esse motoqueiro, nós colocamos policiais que conhecem a região, o sargento Carmo, o sargento Assis, o sargento Braga, e eu, nós estávamos mais presentes ali, mas é muito interessante isso. O Batalhão Rural tem uma proximidade muito grande com os fazendeiros ali. Inclusive, eu quero até aproveitar o momento, nós temos o Disque Denúncia. Inclusive, nesse telefone tem o WhatsApp. Vou até pedir para quem está em casa, antes do senhor falar o número, já pegar aí um papel e caneta e anotar, porque realmente o que o senhor está dizendo é importantíssimo. Quem mora em zona rural, chacra, fazenda e tudo mais, nesses locais mais afastados, às vezes não tem telefone, mas muitas vezes tem Wi-Fi, tem internet, pode mandar uma mensagem e tudo mais, anota esse telefone, porque é um número de contato importantíssimo para mandar uma localização, mandar um vídeo, mandar uma foto, tudo isso ajuda no trabalho da polícia. Com certeza. Pode usar a colinha? Pode usar a colinha. 62-996-31-4340. Vamos repetir. 62-996-31-4340. Tem o WhatsApp nesse telefone. Então, nas fazendas que não tem sinal de telefone, aqui tem o WhatsApp. Geralmente, os fazendeiros vão ligar nesse telefone. É uma central aqui em Goiânia, que é o CIOC. Qualquer lugar do estado vai cair aqui em Goiânia e aqui de Goiânia direciona para as equipes do Batalhão Rural. Qualquer lugar no estado nós temos um rádio satelital que a gente consegue comunicar com essa central. Então, fica essa dica, principalmente para os produtores rurais. E aí fica a sugestão, inclusive, para a gente fazer uma reportagem, Manu, mostrando como é que esse trabalho do Batalhão Rural, né? O fazendeiro está ali no desespero. Se o pessoal do Batalhão Rural não tivesse freado, colocado um chega ali, um pare nesse cara, teria colocado fogo em todas as fazendas ali da região, porque a intenção dele era essa, a mando de um terceiro, né? Enfim, estão investigando quem é realmente esse terceiro e por que ele mandou ele tacar fogo ali pagando 300 reais, Manu. Incendiou pelo menos cinco fazendas, vários animais morreram, prejuízo gigantesco para esses fazendeiros. E a gente sabe que o agro, pelo menos aqui no nosso estado, é a nossa base, né? Agora, você imagina isso aí. Se ele não tivesse sido freado ali, preso, teria tacado fogo no mundo se deixasse, né? Teria tacado fogo em tudo, Natália. E aí é isso que você falou, o prejuízo, porque o fazendeiro tem a plantação queimada, tem máquinas queimadas, muitas vezes isso chega à sede das fazendas, tem também os animais que morrem e a qualidade do ar que a gente respira, porque isso prejudica todos nós. A gente viu um exemplo disso claramente no céu, é só olhar para o céu para ver isso. É inaceitável, a pessoa tem que ficar presa. Agora não é ficar presa, pagar fiança e sair daqui uma semana, tem que ficar presa, porque isso é um crime, gente, pelo amor de Deus. Tem que ser freado esse tipo de gente, não adianta. Obrigada, Natália, obrigada, capitão, parabéns pela ação de vocês, viu? E é importantíssimo esse trabalho do batalhão. E o telefone que eles disseram está na tela aqui ainda, a gente está mantendo na tela, porque você que está na região rural, você tem que ter esse telefone, muito fácil, um fácil acesso para você entrar em contato sempre que precisar. A polícia está em qualquer canto do Estado, inclusive para contê-se, dá vontade de falar, né? Mas vou falar, esses imbecis. Porque na verdade é isso, né, Natália? Pelo amor de Deus. Exatamente, não, e eu fico mais assim, imaginando, parece uma situação assim do pai com a criança, que a criança não tem noção do que é que está fazendo, a gente fica, meu Deus, não tem noção. É, exato. Mas é um adulto, um marmanjão, gente, e podia prejudicar inclusive ele, o fogo podia vir para cima dele. Exatamente, podia vir para cima dele, que a gente já mostrou o caso dos bombeiros tentando apagar fogo e às vezes vem para cima deles. Agora fica essa outra revolta, né? Por causa de 300 reais, mesmo que fosse por muito, isso não pode. E quem mandou? Mandou por quê? Qual que é a intenção? Está com raiva? Está incomodado com o que o outro está produzindo? Pelo amor de Deus, gente. Já falei isso aqui uma vez e volto a repetir, gente feliz não incomoda. Não incomoda. Então vai cuidar você da sua vida. Pelo amor de Deus, gente. Natália, obrigada, minha querida, pelas informações. Obrigada, capitão, pela participação.